Hoje eu vou te mostrar como que você pode prestar serviços para grandes empresas e ser remunerado em dólar através do Paypal E o melhor de tudo isso, você não precisa ter grandes habilidades para começar Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal, para você que é novo e ainda não me conhece Muito prazer, me chamo Romário, aqui nesse canal eu falo a respeito de empreendedorismo, renda extra, marketing digital, home office Te ensino as melhores dicas para você ganhar dinheiro através da internet Peço que você clique nesse botãozinho vermelho aí abaixo, se inscreve no canal Já ativa o sininho porque semanalmente eu estou trazendo muito conteúdo Quero realmente te ajudar a ganhar dinheiro de verdade nesse ano de 2021 E hoje nesse vídeo não quero te enrolar muito, não quero fazer você perder muito o seu tempo Porque eu sei que você está aqui querendo uma renda extra, querendo ganhar um dinheiro E hoje eu vim te trazer uma oportunidade de trabalho Então assim, o que eu vou te passar nesse vídeo hoje se trata de trabalho Eu vou te mostrar uma empresa, um site, onde eu vou fazer todo o cadastro passo a passo com você Te pegar pela mão e te mostrar como que você pode ganhar dinheiro em dólar Através do Paypal apenas para transcrever imagens, áudios, vídeos Essa empresa, ela presta serviço para outras grandes empresas e te paga por isso E eu vou te mostrar como que você pode fazer tudo isso Você deve estar pensando que você precisa ter habilidades absurdas E a verdade é que não, qualquer pessoa comum é capaz de trabalhar nesse site Você só precisa de um pouquinho de dedicação e algumas horas livres do seu dia para trabalhar Porque não vai ter nenhum tipo de botão mágico Eu não quero te fazer nenhuma promessa de dinheiro fácil, de que você vai ficar rico do dia para a noite Nem nada do tipo O que eu tenho para te mostrar nesse vídeo vai depender de trabalho e dedicação Se você tem algumas horas do seu dia e tem vontade de ganhar dinheiro, vai servir para você Agora se você está procurando uma fórmula mágica, é melhor você fechar esse vídeo Porque infelizmente eu vou ter que te frustrar e dizer que você não vai ganhar dinheiro dessa forma E se você quiser aprender outras formas de como trabalhar para grandes empresas Como Google, Facebook, Amazon, Youtube, entre outras grandes empresas Vai ter um link aqui abaixo na descrição desse vídeo Um treinamento baratinho na faixa para você aprender outros métodos E assim ter mais chances de faturar dinheiro através da internet Então depois de terminar esse vídeo você confere o meu primeiro link aqui na descrição, beleza? Mas chega de enrolação, segue comigo Já deixa o teu like no vídeo Compartilha para outras pessoas que estão precisando de uma oportunidade dessa igual vocês E vamos comigo que eu vou ensinar o passo a passo de como você se cadastrar nessa empresa E começar a trabalhar Bom galera, então a empresa que a gente vai trabalhar hoje é essa daqui, Anivo Anivo é uma empresa multinacional que presta serviços para grandes outras empresas Ela ajuda essas empresas a melhorarem inteligências artificiais Que precisam ser treinadas por humanos Então assim, você vai se inscrever no site, fazer tarefas e vai ser pago via Paypal Essas tarefas podem variar de textos, áudios, imagens ou até mesmo vídeos Como vocês podem ver aqui nos exemplos Você vai ajudar a traduzir palavras, textos, identificar imagens O que você precisa para fazer esse serviço na Anivo? Três coisas Ser humano, uma coisa que você já é Algum tempo livre E uma conta no Paypal Simplesmente isso Eles colocam até um robôzinho aqui para fazer uma sátira, né? Você precisa estar ali, né? Você não pode colocar nenhum tipo de bot para trabalhar para você Algumas das empresas que você ajudará nesse trabalho A BMW, a Yahoo, Mastercard, Nuance, Handstand E tantas outras empresas gigantes no mercado Que você vai estar ajudando, prestando serviço para Anivo Bom, então já entendemos como é que funciona Tudo muito simples aqui Você vai clicar em Junte-se hoje para a gente começar o cadastro Aqui no canto superior da tela E aqui você vai colocar as suas informações Vou traduzir a página para o português E você coloca o seu primeiro nome O último nome O endereço de e-mail Aqui você vai criar uma senha Essa senha precisa ser uma senha forte Então, olha só Recomendo que você coloque uma letra maiúscula Algumas letras minúsculas Coloque números E um caractere especial Para a senha passar, ela vai precisar disso Uma letra maiúscula Minúscula Número E caractere especial Clica em inscrever-se Aqui você traduz a página Você tem que ler os termos de privacidade da Anivo Você vai clicar nesses dois botões aqui para confirmar Clica aqui em confirme É importante que você leia tudo Porque querendo ou não Você vai prestar serviço para uma grande empresa Então é importante que você leia ali todo o contrato Aqui nessa parte Você vai colocar a sua língua No caso português Português País de pesquisa Brasil Você vai colocar o seu nível Fluente Nativo Se você colocar nativo Você tem que colocar a região E aqui você clica em adicionar o idioma Aqui você pode adicionar um novo idioma como secundário Eu recomendo que você coloque aqui o inglês Aqui no país você coloca Estados Unidos Ou pode ser Inglaterra Enfim Coloca nível básico, intermediário Se você não tiver nenhuma nuance no inglês Recomendo que você coloque pelo menos intermediário Clique em adicionar o idioma E aí você vai clicar aqui em continuar o registro Aqui você vai colocar a sua data de aniversário Seu gênero Seu país de residência Vou colocar aqui Vou pular essa parte Nessa parte aqui você vai colocar a sua foto de perfil Lembrando que aqui dá para pular Você pode colocar posteriormente E é o que eu vou fazer Porque no momento eu não tenho uma foto para colocar Então eu clico aqui em pular E agora você vai confirmar o seu e-mail Então eu vou fazer isso E daqui a pouco eu volto com vocês Bom, então como vocês podem ver aqui Já está confirmado o meu e-mail Você clica aqui em Start Browsing Jobs Bom pessoal, então o nosso cadastro está concluído com sucesso Para você dar continuidade É importante que você venha aqui acima Configure o seu perfil Atualize todas as suas informações Se você não colocou sua foto Coloca sua foto Aqui nessa parte Payment É onde você vai conectar a sua conta do Paypal Para você começar a receber os pagamentos Então aqui como vocês podem ver Eu já conectei o meu e-mail Recomendo que você faça a sua conta aqui dentro da Anivo Com o seu mesmo e-mail do Paypal Para você já automatizar todo o processo aqui Depois que o seu perfil estiver todo concluído Você precisa passar por alguns testes Para você realmente começar a receber trabalhos E assim ser remunerado por isso Então aqui você vai clicar nessa parte Skills E aqui você vai escolher o teste Para você começar a se qualificar E assim você receber realmente trabalhos remunerados Então se eu clicar aqui em fazer o teste Então aqui eles vão te passar todas as instruções necessárias Para você começar o seu trabalho Aqui vai ter toda a introdução Você precisa ler tudo certinho aqui Que não tem erro Eles vão te explicar tudo passo a passo Que você tem que fazer Vão te dar inclusive os exemplos Então basta você clicar aqui E começar a fazer o teste Como eu já falei a respeito de outras empresas Aqui na Anivo é diferente Quando você assina os termos de condições de uso Você não pode gravar os seus testes Então eu não posso vir aqui E mostrar para vocês como que faz o teste No passo a passo na prática Porque isso seria contra as normas da empresa Não tem nenhum tipo de erro Basta você seguir todas as instruções Que estão aqui abaixo Que vocês vão conseguir se qualificar E a partir desse momento Você voltando aqui Você vai começar a encontrar os empregos Então a partir desse momento Que você se qualificar nos testes Você vai começar a receber trabalhos Que realmente vão te pagar em dólar Através do Paypal Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande abraço para todos vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos